Onde que eu pisar a banda dos meus pés, vou conquistar Vou seguir com fé e nada temerei, é o meu lugar Tenho comigo o maior, sei que não sou sozinha O Senhor está comigo, me guardando noite e dia Conseguirei, vou machucar você e não vou vencer Te vou ter Te levantar a minha voz e agradecer este momento É o sobrenatural acontecendo aqui e agora O céu já está velho, é momento de vitória Venha-me, venha ver E você vai ver O poder aqui acontecer Sinta agora o poder Deus agindo com poder O milagre nesta hora Pelo que você vai ver Já está acontecendo É o sobrenatural Ele chega nesta hora É o sobrenatural Ele chega nesta hora E me guardando com poder O milagre nesta hora Pelo que você vai ver Já está acontecendo É o sobrenatural Ele chega nesta hora E me guardando todo mal Chegou o dia Tenho comigo mais você e não vou sozinha O Senhor está comigo Me guardando hoje e dia Conseguirei Vou machucar você e não vou vencer Chegou o tempo De levantar a minha voz e agradecer este momento É o sobrenatural O céu já está acontecendo É o momento de vitória O céu já está vendo É o momento de vitória Venha-me, venha fé E você vai ver O poder aqui acontecer Sinta agora Sinta agora o poder Deus agindo com poder O milagre nesta hora Pelo que você vai ver Já está acontecendo É o sobrenatural Ele chega nesta hora E me guardando todo mal Chegou o dia Chegou o dia E me guardando todo mal E você vai ver A vitória E você vai ver A vitória A vitória Porque é tempo de vencer Porque é tempo de vencer E você vai ver